O que um marido deve fazer quando uma falha em sua máquina de teletransporte acidentalmente cria uma nova versão de sua esposa a cada dia? Ele só pode lidar com uma mulher, então ele usa maneiras criativas e bem-humoradas para manter seu casamento unido. Esta aventura zomba da viagem no tempo e alguns paradoxos. Isso pode acontecer se um for realmente inventado. Então, como você lida com várias esposas e talvez ex-esposas? Vamos descobrir nesta história interessante, casados e felizes. Engenheiros científicos Madeline e Owen estão experimentando teletransporte em viagens no tempo. Acho que eles misturaram os filmes de ficção científica exibidos. Eles não se misturam bem em seu laboratório de garagem. Eles têm enviado frutas através do vazio do tempo, usando com sucesso as leis da física. Eles têm duas pequenas câmaras de vidro e algum software eletrônico de alta tecnologia que pode transformar matéria em energia e vice-versa. Uma laranja desaparece de um frasco e momentos depois aparece em outro, a cerca de meio metro de distância. Um investidor privado, Rory Devonshire, está esperando resultados instantâneos para que ele possa começar a ganhar dinheiro enviando coisas via e possivelmente até viagens no tempo. Depois de centenas de experimentos com frutas, os casais decidem que é hora de experimentar uma coisa viva. Então, eles usaram seu amado Mouse e Derek. Os resultados não são bons, a menos que você goste de um smoothie de rato, ou dizer alce. Madeleine está perturbada com a perda de seu animal de estimação vai comprar um novo amigo, mas Owen e Madeleine têm pensado grande como em humanos, e já um mecanismo do tipo máscara facial foi inventado para espécimes maiores. Mais tarde, enquanto um pouco bêbada e zangada com o marido, Madeleine decide tentar o teletransporte de viagem no tempo em si mesma. Ela deixa um loop padrão para o caso de não funcionar, para que ela possa devolvê-lo. Funciona e ela desaparece por uma hora ou mais para algum lugar deserto engraçado como o vazio de espaço-tempo. Se parece com o Arizona? Não é, e então rapidamente retorna para seu quintal. Owen a encontra segura e saudável e discute como ela fez isso. Apenas pense na possibilidade. As possibilidades de envio de baixo custo por si só colocariam a Amazon fora do negócio. Agora, a equipe de marido e mulher provavelmente começará a aperfeiçoar, patenteando sua tecnologia. Exceto por uma falha em um loop que continuará enviando uma nova Madeleine todos os dias durante 10 anos. No dia seguinte, outra Madeleine aparece e tenta matar Owen. Então, ele a empurra e acidentalmente a mata, apenas para ver sua esposa sair de casa. Isso surpreende os dois quando eles verificam o programa. Madeleine, em seu estado de embriaguez, esqueceu que ela adicionou o loop padrão. O O, tendo matado a primeira cópia, a solução de Owen para o problema é matar e se livrar de cada nova Madeleine assim que chegar. Brilhante! Digo-vos de acordo com o paradoxo, a verdadeira Madeleine e a nova não devem poder existir simultaneamente no mesmo fuso horário. Mas até agora, a destruição diária de cada versão é difícil para a saúde mental de Madeleine, e elas não podem sair de casa. Esqueceram os planos de férias, embora ela esteja em casa para cuidar da casa enquanto eles estão fora. Madeleine quer viajar no tempo e impedir que todo o experimento ocorra, mas Owen insiste que pode fazer mais mal do que bem, pois podem criar uma lágrima no contínuo espaço-tempo. Mas logo ela se junta ao marido no ato de Madeleine, extermínio. E não tem muito problema em matar as novas cópias, é como um novo hobby ou um novo jogo, Vakamadji. Desculpe, não desculpe. Um dia, Rory para B-Y para investigar porque eles não fizeram mais progresso com seu investimento. Eles fazem tudo o que podem para garantir que ele não descubra seu grande erro. No entanto, ele afirma que precisa ver alguns resultados e quer atualizações semanais. Madeleine acha que, se falarem com a Madeleine do futuro, eles aprenderão mais sobre a viagem no tempo, como os clones de Madji pensam e como eles são diferentes do original. Um dia, enquanto o casal trabalhava junto para matar o recém-chegado, Owen acidentalmente esfaqueia sua esposa em vez da prole. Oh não, sua esposa está morta, mas ainda tem a versão 51 viva. A nova Madeleine número 51 é exatamente igual ao original, mas passou 50 dias a mais no futuro. Owen agora está amarrado a uma cadeira na garagem pelo novo Scarface Madeleine número 115. Ele foi nocauteado por cerca de uma semana, o suficiente para 115 começar uma ninhada de Madeleine que vive em casa como um harem. Madeleine 115 é a líder e parece que ela explica como as coisas funcionam de forma diferente na desolatia um vasteland da época Lupe. Cada nova Madeleine aparecia lá a cada hora e agora todos os 4 mil estão lutando para sobreviver lá, e todos eles têm personalidades diferentes. Alguns desmoronam e querem se livrar de tudo isso, enquanto outros querem lutar entre si constantemente. Agora, o que chega de volta ao quintal da terra todos os dias e os outros a recebem como se fosse seu aniversário? Agora, todos ficam pela casa discutindo sobre Owen, como quem vai dividir seu quarto, de quem ele vai gostar mais, como vamos todos dividir as roupas dessa mulher, como eles podem comprar vinho suficiente para todos eles, quem vai fazer os sanduíches? Rory vem verificar o progresso como de costume, e Madeleine 51 pergunta se ela pode ficar com ele porque se sente insegura, mas a outra Madeleine a segura e envia outra Madeleine para dizer a ele que mudou de ideia. A Madeleine logo começa a perder a fé em cada um. Outras têm opiniões diferentes, principalmente no que diz respeito ao amor por Owen. Um deles até mata outras versões, e eles percebem alguns desaparecendo. Como qualquer grupo de mulheres, haverá uma rivalidade, principalmente com todos eles casados com o mesmo homem. Um visita. Owen agora está amarrado a uma cadeira na garagem pelo novo Scarface Madeleine número 115. Ele foi nocauteado por cerca de uma semana, o suficiente para 115 começar uma ninhada de Madeleine que vive na casa como um harem. Madeleine 115 é a líder e parece explicar como as coisas funcionam de forma diferente na desolatiam Vasteland da época Lupe. Cada nova Madeleine aparecia lá a cada hora e agora todos os 4 mil estão lutando para sobreviver lá, e todos eles têm personalidades diferentes. Alguns desmoronam e querem se livrar de tudo isso, enquanto outros querem lutar entre si constantemente. Agora, quando uma Madeleine retorna ao quintal da Terra todos os dias, os outros a recebem como se fosse seu aniversário. Todos ficam pela casa discutindo sobre Owen, como quem vai dividir seu quarto, de quem ele vai gostar mais, como vão todos dividir as roupas dessa mulher e como eles podem comprar vinho suficiente para todos eles. Quem vai fazer os sanduíches? Rory vem verificar o progresso como de costume, e Madeleine 51 pergunta se ela pode ficar com ele porque se sente insegura, mas a outra Madeleine a segura e envia outra Madeleine para dizer a ele que mudou de ideia. A Madeleine logo começa a perder a fé em cada uma das outras, e suas opiniões diferem principalmente no que diz respeito ao amor por Owen. Uma delas até mata outras versões, e elas percebem algumas desaparecendo. Como em qualquer grupo de mulheres, haverá uma rivalidade, principalmente com todas elas casadas com o mesmo homem. Um visita. Owen é desamarrado e eles podem se divertir juntos, mas 115 os pega e mata Madeleine. 115 tem um plano sinistro que não envolve a existência de Owen. Madeleine 51 vê tudo isso acontecer, e quando 115 vai se livrar do corpo, ela resgata Owen levando-o para a casa de Rory e tem um plano para salvá-lo. Uma vez lá, ela altruisticamente diz que Owen deve voltar e garantir que essa bagunça nunca aconteça. Ela revela o truque da Apple e volta no tempo, e então volta ao quintal, mas se esconde porque não quer nunca existir. Eles então decidem enviar Owen de volta ao passado para tentar impedir a Madeleine original de sua ideia estúpida, encerrando assim a era da clonagem múltipla que chegou a eles neste enigma. Ele deve retornar a um tempo antes que alguém tentasse a máquina do tempo, Owen veste a máscara e traz uma faca, e de qualquer maneira, por que não uma arma? Então, com a ajuda de Madeleine 51, ele tenta se teletransportar de volta cerca de 120 dias. Owen surpreendentemente se materializa no futuro, não no passado como esperado. Ele está no mesmo lugar desértico onde a Madeleine original chegou pela primeira vez. Ele avista o trailer deles e entra por curiosidade. Como isso chegou lá? Eu acho que é um lugar para sair do sol. Entrando, ele vê Madeleine 115 esperando. Parece que 115 e os outros já usaram a máquina do tempo com um plano para matar Owen porque ele estava matando eles. Owen tenta atacá-la, o que deixa uma cicatriz em seu rosto. Mas Madeleine o ataca brutalmente e ele fica gravemente ferido. Owen desaparece e, em seguida, outra versão esfaqueada de si mesmo aparece no deserto, onde ele vê inúmeras Madeleines caminhando em sua direção. Seu destino perpétuo será morrer a cada dia que ele se teletransportar dentro do tempo loop, assim como ele matou todas as novas Madeleines em seu presente, que foi uma versão única de um conto de viagem no tempo. Queremos saber o que você pensa nos comentários abaixo. Como você lidaria com uma nova esposa ou um novo marido aparecendo todos os dias? Se você quiser assistir mais sobre encurtamentos de filmes, clique em nossos próximos vídeos e listas de reprodução na tela, dê um like e se inscreva no canal. Obrigado por assistir! Pra você que chegou até aqui e quer me ajudar a produzir, tem um botão de valeu logo embaixo desse vídeo, e com ele você pode apoiar o canal com alguma quantia em dinheiro que você tenha sobrando. Assim você ajuda o canal a se manter e produzir cada vez mais. Obrigado e até a próxima!